Grupo Pela Vida, Rio de Janeiro Passava das 20 horas quando o telefone tocou Foi uma surpresa ouvir a voz de Herbert Daniel, jornalista, sociólogo, escritor e militante na luta pelos direitos humanos, convidando para uma reunião O objetivo era criar um grupo com portadores do vírus, seus familiares e amigos, profissionais de saúde e quem mais quisesse enfrentar o preconceito Uma nova fase estava por vir Marcamos na casa do Jardim Botânico, na antiga sede da Pia, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, fundada e presidida por Herbert de Souza, o Betinho Como Herbert Daniel também era membro da associação, as portas estavam abertas e, durante os primeiros anos, foi lá a sede do grupo Pela Vida, Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS O grupo foi oficialmente criado em 24 de maio de 1989 e me tornei uma das fundadoras juntamente com outros que apostavam no poder da união contra a discriminação A luta contra a morte civil ganhava força e aliados A solidariedade era despertada por meio de entrevistas, palestras, boletins, revistas e jornais A sociedade deveria aprender que indivíduos com e continuavam sendo cidadãos Herbert Daniel criou o slogan, Viva a Vida, dito, ou gritado, em todos os eventos do grupo Em um de seus livros, Vida Antes da Morte, escrito em 1989, conta, quando adoeci, com uma infecção típica da AIDS, percebi que a primeira pergunta a ser respondida se a vida, igual, antes da morte Querem matar os doentes de AIDS, condenando-os à morte civil Seu companheiro, Claudio Mesquita, também militante, escreveu Sim, nós estamos com AIDS aqui em casa Fato triste, como é triste qualquer mal que não tenha resposta da sociedade Se nos livrarmos da culpa que não temos Se nos livrarmos da agonia degenerativa que não vemos Se nos livrarmos da solidão clandestina que não devemos Nós, seremos apenas pessoas como sempre, que já viveram algumas doenças e, com certeza, ainda viverão outras, até que morram de uma delas Como todo mundo, aliás Herbert Daniel exerceu grande influência em muitos de nós Fico me lembrando de suas frases Recentemente, recebi pelo celular esse trecho de um de seus livros, escrito em 1990 Ponto 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 gostaria de agradecer de público ao Walter Almeida, a Rosamélia Cunha e a Marcia Rachid Que me ensinaram que o AZT não se toma com ilusões Deve ser ingerido com solidariedade e consciência O tempo retrocedeu ao reler Parece que o via O pela vida continua seguindo seu rumo Os desafios não são poucos Os progressos desejados parecem quase estacionados em certos aspectos O diagnóstico continua tarde e ainda em alta mortalidade Principalmente de jovens, transexuais e travestis Em 24 de maio de 2019, o grupo completou 30 anos Vivendo a vida festivamente Em 1991, ganhei o livro História da Loucura De Michel Foucault, com a seguinte dedicatória O limiar entre o que chamamos loucura e sanidade é a termo e tão frágil Que por diversas vezes não sabemos de qual lado estamos Estamos sempre por um fio Mas é na loucura que vivemos a vida mais festivamente Foi bom ter encontrado você em meio a minha loucura E contribuirei para sua sendo seu amigo A deficiência imunológica estava avançada quando o conheci Apresentava lesões de sarcoma e de capuzi na pele do corpo todo e nos pulmões E se perguntassem, dizia, é sarcoma, um tipo de câncer Tenho AIDS Quase não saía de casa Sentia falta de ar aos esforços e tosse Passei a andar no ritmo dele Às vezes, eu reduzi o passo e parava antes da próxima crise de tosse Era uma tosse diferente Lembrava um som metálico Ficava feliz passeando comigo porque eu conhecia seus limites físicos E o medicava antes de sair para que pudesse jantar no restaurante preferido ou assistir a um show Usava bermuda e que misa de mangas curtas Percebeu que não enxergavam as lesões na sua pele quando entrávamos no restaurante tagarelando Ficávamos radiantes com tão pouco Tornaram-se óbvias as novas definições de pouco e muito Mudei meus conceitos sobre pequenas e grandes alegrias Em sua primeira internação, tive que telefonar para a OAB a ordem dos advogados do Brasil Pois seguradoras e empresas de medicina de grupo não autorizavam a hospitalização de pacientes com o IVA No hospital, ele próprio explicava à equipe que não havia risco de pegar e finançar coma de capozito cano na sua pele Era carismático e encantava com suas palavras Pensava nele sozinho no CTI e durante a noite acabava indo para lá Parava antes para comprar sundae ou milkshake de chocolate para ver o brilho de seu olhar diante das guloseimas Acabo sorrindo quando me recordo da cena Numa das visitas médicas, sua mãe aguardava no corredor para dizer que ele fizer uma lista de participantes do velório Sem pensar direito, entrei no quarto e perguntei se meu nome estava incluído Gargalhou e entendeu que num velório vai quem quer Aproveitou para falar sobre o que gostaria de deixar organizado Voltou para casa, e a família alugou um leito hospitalar Pediu que encostasse meu rosto no dele para ver em qual posição ele conseguiria enxergar o céu azul pela fresta da janela Estava exausto e dizia que precisava morrer Eram procedimentos, entradas e saídas de hospitais, sessões de quimioterapia Viveu cerca de um ano após o diagnóstico Deixou uma carta, na tragédia que nos uniu ainda encontrou alguns momentos de alegria Poucos, é verdade, mas profundamente intensos Um dos mais agradáveis é quando você surge na minha frente Sabe por quê? Porque o melhor medicamento que me prescreveu foi seu amor O protocolo mais eficaz é que me submeteu soma quimioterapia com carinho e atenção Sua energia me dá força e ilumina